Fala aí rapaziada, sejam muito bem vindos ao meu canal, e quem tá falando é o meu Ben. E eu vim dar uma dica pra vocês, a respeito de peixe de fundo. Nesse meu aquário eu tenho um cascudo, ele tá bem aqui ó, ele tá bem misturado com o cascalho bem camuflado, ele tá bem aqui ó, consigo ver, pra ter essa câmera, deixa eu dar um brilhozinho aí, pra dar pra ver melhor. Não recomendo, não recomendo, nenhuma hipótese, peixe de fundo pra aquário plantado. Uma que ele vai desplantar, vai desplantar, o primeiro ponto que ele vai desplantar, e isso vai acabar tornando um aquário feio. Se as plantas, é, principalmente se for recente, acabou de plantar, é, comprar, vai plantar, vai passar dois, três dias, ele vai desplantar. Ele vai bater o rabo, ele é bem territorialista, ele costuma nadar assim ó, com, com o rabo, e, às vezes ele não precisa nem encostar, devido ao tamanho dele, do peixe. Só com a pressão que ele faz com a água, só com a pressão que ele faz com a água, planta recém plantada, ele vai acabar soltando ar, ou, às vezes, né, passando e batendo, costuma nadar assim ó, no vidro, e ele vai bater, vai quebrar a planta, ou vai desplantar. Um outro motivo, pra não ter peixe de fundo em aquário plantado, se você tiver uma camada de cascalho muito fina, muito pequena mesmo, é, próxima do substrato fértil, Se você não tiver uma camada inerte, no caso, areia, ou cascalho fino, por cima do cascalho, o que vai acontecer, é que o peixe, ele costuma fazer buracos, no fundo, ele costuma fazer buracos, porque no ambiente natural dele, no rio, no caso, ele costuma se esconder de predadores, no fundo do rio, então eles acabam se misturando com o fundo, e no habitat deles, eles acabam fazendo tocas, pra se esconder, e no aquário não vai ser diferente, E se você tiver um aquário plantado, tiver um peixe de fundo, com uma camada muito pequena, ele vai fazer, tem que tentar fazer buraco, e vai acabar misturando o substrato fértil com o aquário, aí você vai ver o pântano, que vai virar o seu aquário, esses dois motivos, ele vai, principalmente o casculto, ele vai tentar fazer o furo, como nesse aquário ele já tentou fazer, fazer um túnel, pra ficar mais profundo, mas como eu tenho uma camada bem grossa de cobalto, e ela é médio, ele não teve tanta facilidade, e abaixo dessa camada de cobalto, eu tenho areia, antes de chegar na terra, no substrato fértil, então até ele ter chegado lá, eu já percebi, deu pra resolver, mas se for um caso assim, de ser muito fina a camada, em uma noite, ele consegue furar, você não consegue nem ver, no outro dia, quando você acordar, você vai ter um pântano, todo escuro aqui dentro, você imagina a frustração, então não recomendo, ter este fundo, a não ser que seja outro, um menor, que não cresça tanto, que não seja tão territorialista, como, como o nosso amigo casculto, aqui ó, que ele ainda tá, ele ainda tá lá, olhando pra mim, tá bem aqui, ó, tá bem aqui, não sei se dá pra ver, mas ele tá aí, bem nessa direção aqui, é o danado, eu pretendia vendê-lo, mas eu vou deixar aí, até os últimos dias, quando eu comprei, ele era pequeno, eu não tinha tanta experiência, eu comprei ele era, mais ou menos, desse tamanho, pra vocês terem uma noção, ele se escondia aqui, ó, sumia aqui atrás, nesse tronco, que deve ter isso aqui, de grossura, ele sumia aqui, ele cresceu tanto, fiz um vídeo, anterior aí, pesquisei no canal, se não me engano, ele tá mais ou menos, desse tamanho aqui, ele cresceu muito, eu queria que ele saísse, tá ali, mas ele tá de bicho, ó lá, ele, ó, nadou, foi pra lá, foi lá pro fundo, então não recomendo, gente, peixe de fundo, pra aquário plantado, principalmente o cascudo, não coloca, vai fazer sujeira. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, abelie o sininho pra receber as notificações das minhas postagens, um abraço, um beijo, até a próxima, tchau, tchau, foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí